A gente volta com a receita e a gente mostra como dar uma incrementada na tradicional brusqueta. Separe cogumelos paris, shiitake e shimeji. Torradas na manteiga, bolinhas de queijo de cabra, óleo, creme de leite fresco, rúcula picadinha, sal a gosto. Frite os cogumelos paris em fogo alto com azeite. É preciso deixar tudo sequinho, sem nada de água. Junte a mistura, o shiitake e o shimeji e refogue bem. Na sequência, creme de leite e uma pitadinha de sal. Para montar as brusquetas, a gente vai usar essas torradinhas prontas, já passadas na manteiga. Capriche no mix de cogumelos e coloque uma ou duas bolinhas de queijo. E leve ao forno por uns 5 minutos. Prontinho? Para dar mais up, que tal um pouquinho de rúcula picada e uma pitada de molho pesto? Mas o toque final da brusqueta é seu! Experimente à vontade e aproveite!